Oi! E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube Se você quer disparar quedas nesse vídeo, prazer, meu nome é Thiago Me Amura Sejam bem-vindos, eu sou dançarino profissional aqui de São Paulo Hoje estou fazendo um vídeo que, como vocês puderam ver no título do vídeo É uma pergunta que, mano, muita gente me faz Sempre é o que me perguntam, sempre pedem dicas, sempre pedem pra eu comentar sobre e tals Então, resolvi fazer um vídeo aqui no YouTube que aí já fica algo, né, infinito Sempre vai ter aqui numa rede social, né, porque eu sempre falei nos stories E aí lá fica 24 horas, e se a pessoa é nova, chega depois, acaba não vendo Vou deixar registrado aqui no YouTube que aí fica pra sempre Qualquer coisa eu falo pra pessoa, ó, ir lá no meu YouTube, falar pesquisar Então, estou fazendo esse vídeo O que acontece? Essa é uma pergunta mais frequente, acho que no meu Instagram, quando me encontram Que é essa pergunta, como evoluir, como melhorar na dança e tals E aí eu resolvi fazer esse vídeo e separei 5 tópicos pra vocês E aí, o que acontece? Só um detalhe, isso aqui, ó, que vocês estão vendo, é uma bolinha de pelo Mentira, é um microfone que tem um dead cat, que é pra não ter vento E aí pra ficar com esse som marido Então, ele tá perto da minha boca pra ficar com melhor qualidade Então, dá até pra fazer um ASMR aqui, ó Brincadeira Mas, enfim, então eu separei 5 tópicos pra falar pra vocês Que vai, praticamente, o primeiro tópico é o mais acessível E vai pro mais inacessível, né? Na sua região, da sua condição financeira, condição de tempo, local, etc Falando agora de ter algo na sua região, na sua cidade O financeiro vai depender da onde você vai investir, da onde você mora Então, vou falando aos pouquinhos aqui pra vocês Fechou? Então vamos lá para o primeiro tópico O primeiro tópico, mano, é o mais clichê de todos É o mais ouvido, é o mais falado Se você já dança, isso é o que mais se ouve na dança É o que mais se ouve em qualquer outro lugar que você queira ser bom em alguma coisa Então, o primeiro tópico é fazer aulas Como evoluir, como melhorar na dança Fazendo aulas Não tem segredo É igual fazer arquitetura, medicina, publicidade Ser jogador de futebol, ser jogador de tênis de mesa, de vôlei Mano, tem que fazer aula, tem que treinar Então, esse é o primeiro tópico E aí, como é o primeiro tópico, eu digo fazer aulas presenciais, tá? Porque é diferente do online O presencial você tem muito mais informação Porque dá tempo de passar mais informação Você tem acesso a olho nu, assim, ó Na sua frente Você consegue perguntar, tirar dúvidas Consegue conhecer outras pessoas também naquele ambiente Então, é mais do que só um conteúdo de aula É tipo, o contato, a vivência, a conexão, a energia da aula, etc Entre várias coisas E o primeiro tópico, melhorar na dança É fazendo aulas, tá? É tipo, o clichê Agora, aonde eu vou fazer? Como eu vou fazer? Quando? E tal, você entra em outro fator Que é tipo, o cronograma, de agenda e tal E aí, disponibilidade na sua cidade Mas, a princípio, faça a aula Onde suas inspirações, referências estão Se elas não estão perto Vá fazer aulas em algum lugar perto Próximo a você Que tenha aquela modalidade que você goste, tá? Então, a gente vai tendo os tópicos e subtópicos dentro do tópico Né? Pra gente entender isso Mas, a princípio, o primeiro tópico Fazer aulas presenciais Check! Vamos para o segundo tópico, né? Então, esse era o mais acessível Fazer aulas presenciais Segundo tópico Já vamos para aulas online E workshops e eventos gratuitos Então, se você não tem acessibilidade, né? Tipo, na questão de não tem estúdio na sua cidade Não tem aulas na sua região É muito longe e tal Você vai ter que recorrer a aulas online Investir em aulas online Felizmente, depois da pandemia Surgiram muitos programas de treino online Muitas aulas online Então, se você não tem disponibilidade presencialmente Aproveite que agora tem bastante online Pra você investir nas suas aulas, tá? E aí, o lado bom é que você consegue escolher Quem você quer, independente da região Mano, a minha referência é lá do Acre Eu vou lá e pago uma aula online Da pessoa do Acre Que eu quero fazer a aula Dá uma acessibilidade virtual, né? Mas você tá perto da pessoa que tá lá no Acre Sendo que no presencial você não consegue Então, essa é uma das maneiras Aulas online e plataformas online Então, tem plataformas que já tem tutoriais gravados Mas você entra num outro tópico Agora o que eu tô falando é aulas online Aulas, tipo assim, ó Que o professor liga a live ali Liga o Zoom Sei lá onde ele liga E você tá em contato direto com ele ao vivo Por que eu falo isso? Porque é um contato mais próximo Tipo, você vai ter tempo de tirar suas dúvidas Vai ter tempo de perguntar, questionar Entender melhor se você tá ali junto com ele no ao vivo Ao mesmo tempo, tá? Então, por isso eu coloquei como segundo tópico E também o outro tópico é workshops e eventos gratuitos Que seriam, tipo, projetos sociais Ou eventos, por exemplo, do Sesc, da Prefeitura Vira e Mexe tem E aí, isso vai pra um lado se você não tem condições financeiras Tipo, eu tenho estúdios na minha cidade Mas eu não consigo pagar uma aula de dança Um pacote de aulas, etc Uma mensalidade, né? Vai procurar workshops e projetos sociais Que tem na sua cidade De alguma forma, não vai ser regular Mas pode ser que seja esporadicamente A cada, sei lá, dois meses, três meses Tem que saber quando tem Qual época, né? Quem organiza pra vocês ficarem de olho Então, isso entra no segundo tópico Aulas online, no ao vivo Não é gravado Workshops e eventos gratuitos Por que tá no segundo tópico? Porque é aquilo Ainda você está no ao vivo com a pessoa Você ainda tá tendo um contato ali Presencial no time Presencial não, né? Mas, tipo, vocês entenderam? Tem um contato ali direto Mesmo que é online Você consegue conversar ali na hora Tirar dúvidas Então, por isso, tá no segundo tópico Caso você não consiga o primeiro tópico Beleza, segundo tópico fechado Agora, terceiro tópico Caso você não consiga nem o primeiro Nem o segundo Você vai pro terceiro tópico Que são tutoriais online e YouTube Tem tutoriais no YouTube Mas tem plataformas também de tutoriais Como eu falei anteriormente Essas plataformas são aulas gravadas, né? Aulas já feitas, montadas Estão ali pra vender Ou seja, você vai ter acesso àquilo Mas você não vai conseguir tirar dúvidas Perguntar Se ficou algum questionamento assim, ó Na sua mente Você não vai conseguir tirar ali na hora Vai ter que perguntar pra alguém Pro professor Mas não sei se ele vai responder Depende da onde que ele é Se é do seu país Se não é Se é acessível ou não é Então É uma incógnita Por isso eu coloquei como terceiro Porque você já não tem um contato tão próximo, né? Você vai ter o conteúdo ali Tá sendo passado E pronto Acabou ali Então, tutoriais online e YouTube Isso não significa que se eu tenho acesso presencial Eu não possa fazer isso Eu posso fazer também, tá? Mas isso é mais focado pra galera Que não tem esse contato presencialmente E nem condições financeiras De estar num... De pegar uma aula online no ao vivo, né? Ou ir se deslocar pra um workshop Evento gratuito que tenha na sua cidade E aí Essa é uma outra saída Aulas online e YouTube E aí você vai praticando Conforme você vai entendendo Aquilo que tá sendo passado no vídeo Lembrando também Que esses tópicos Estão sendo feitos em ordem de Velocidade de processo Tá? Entre aspas Porque não é uma regra Mas na minha visão Isso não é uma regra Mas é tipo assim Vamos supor que é uma porcentagem maior e tal O primeiro tópico O processo de evolução Talvez seja mais rápido O segundo Menos rápido que o primeiro O terceiro Menos rápido que o segundo Entende? E aí Mas isso depende de cada pessoa Mas numa visão geral Eu acredito que funciona assim Tá? Não é uma regra Porque o terceiro tópico, né? Como eu já disse Tutorial online E YouTube Você não tem acesso E quando você vai pro YouTube Você também não sabe Às vezes qual a credibilidade Daquele assunto Que tá sendo passado Se a pessoa realmente tem conhecimento Se ela não tem Se ela tá metendo louco ali Se ela tá falando qualquer bobeira E você tá acreditando Então não dá pra saber Então pode ser que você aprenda Pode ser também que você aprenda errado Porém É melhor Alguma coisa Qualquer coisa Do que nada Então Já é um grande passo Você ter esse acesso no YouTube Lógico No YouTube não vai ter Uma gama de coisas Nenhum tutoriais Já feitos Mas vai ter Quer dizer Atualmente tem bastante Mas lógico Não vai ter tipo Tudo que eu quero Mas é uma grande saída Pra você que não tem acesso Ao tópico 1 E ao tópico 2 Ok? Vamos para o quarto Quarto tópico Que é treinar sozinho Esse tópico é você tipo Sozinho em casa Não tenho muita referência De Das aulas online Nem presenciais Então Vou estudar o que eu já vi Sei lá Em algum vídeo Alguma vez Se eu já fui Alguma aula Alguma Algum workshop Algum evento Alguma vez Levei aquilo comigo E tento estudar Treinar aquilo Que foi passado E aí você vai criando Suas dinâmicas Vai usando sua criatividade Pra melhorar o seu treino Só que você não vai ter Tantas referências Então por isso É isso ficar no quarto tópico Porque Vai muito do seu achismo De que você acha Que vai melhorar Do que você acha Que pode ser bom Pra você Porque sem um direcionamento É muito mais difícil Mas Lembrando Se você não tem acesso Nem ao primeiro Nem ao segundo Nem ao terceiro tópico É melhor Alguma coisa Do que nada Então Treinar sozinho E aí você ainda pode usar Vídeos do Youtube Pegando o terceiro tópico Você vê algum vídeo E treina Vê algum vídeo Treina Ou vê algum vídeo E treina ao mesmo tempo Que você está vendo o vídeo Pode ser uma saída também Isso é Treinar sozinho Mas entrar naquela questão Que eu já falei Tem que tomar cuidado Pra ver qual informação Você está pegando Se é correto Se a pessoa que está passando Tem conhecimento E você não vai Se você não tem Tanto conhecimento Você não vai saber Em qual acreditar Em que acreditar Por isso é um pouco difícil Então não dá pra te dar Uma dica exata Você vai ter que ir Indo pesquisando Procurando Fazendo sua pesquisa Pra se desenvolver Então Esse é o quarto tópico Agora O quinto tópico É tipo assim O último Se você não consegue Fazer o primeiro Nem o segundo Nem o terceiro Nem o quarto tópico Não consegue ter acesso a nada Não tem um financeiro Pra investir em aulas Nem pra viajar Pra algum lugar Nem pra qualquer outra coisa Que é realmente Você estudar sozinho Através de alguma referência Que você já viu Então diferente do quarto tópico Você já teve alguma experiência Você já teve algum contato Com a dança Esse é tipo assim Nunca tive nenhum contato Não tenho condições De ter contato Então eu vou fazer o que? Mano Me mexer de alguma forma Eu vi algum vídeo Eu vi algum filme Alguma vez Vou tentar imitar aquele cara Vou tentar fazer Copiar o que ele fez De movimento Vou tentar ver o que sai Ver aquele clipe Que saiu De tal cantor Vou tentar imitar Então esse é o quinto tópico Que é a pessoa Que não tem acesso a nada Ainda não tem muito conhecimento De muita coisa Não tem muitas referências Mas mesma coisa Melhor qualquer coisa Do que nada Então de alguma forma Você vai estar evoluindo Igual o primeiro tópico Obviamente que não Então são esses níveis Que eu separo pra vocês Pra vocês terem como noção De pra onde sair É porque muita gente pergunta Ai como eu faço pra evoluir Não tem como explicar detalhadamente Porque cada pessoa é uma pessoa Cada processo é um processo E o que a gente vai sempre falar é Faça aulas Estude Se não der Faz online Bem clichê Porque não tem muito segredo Além disso É tipo matemática Quanto mais aulas você fizer Quanto mais você estudar Quanto mais você treinar Mais você vai evoluir É igual no esporte É igual em qualquer outra profissão Então pensando nisso A dança também Se você quer trabalhar É igual uma profissão Você pode trabalhar com dança Pra trabalhar com dança Você vai ter que estudar Investir no seu estudo Investir em aulas Então isso que vocês tem que pensar E ai separei umas dicas aqui Pra não ser só um vídeo clichê De façam aulas Estudem Então separei algumas coisas Que vocês podem Encontrar alguma saída Alguma Algum meio Que vocês ainda não encontraram Tipo tá Eu não tenho acesso a isso Então vou procurar isso Não tenho acesso a aquilo ali Mas conseguiu procurar Isso aqui Então Vou deixar aqui ó Resumindo na tela Editor Coloca ai ó Top 1 Top 2 Top 3 Top 4 Top 5 E deixa ai pra galera Printar Então printem Se vocês quiserem Depois ver né Com mais facilidade E é isso Pronto Pode tirar da tela Agora volta pro meu rosto E é isso Então esse é o vídeo de hoje Espero que tenha ajudado vocês Se ficou alguma dúvida Qualquer dúvida Questionamento Deixem ai nos comentários Que eu vou tentar responder vocês Falo tentar Porque se você assistiu esse vídeo Daqui 3 anos Pode ser que eu esqueça Desse vídeo já E nem esteja acompanhando Os comentários Mas se você tá vendo Esse vídeo quando ele foi lançado Em 2022 Eu consigo acompanhar É isso Espero que tenha ajudado Sempre pensem que Estudar Fazer aulas Treinar Nunca vai ser Nunca vai ter coisa Que vai substituir isso Da melhor maneira possível O online não vai substituir Um tutorial online Não vai substituir Um estudar sozinho Treinar sozinho Talvez Não vai substituir Depende do processo Que você tá Qual caminhada você já tá Se você já tem um tempo de dança Treinar sozinho Vai ser ótimo Porque você já teve muitas referências Muitos estudos Muitos direcionamentos De vários profissionais Agora se você não tem É muito mais difícil Você caminhar pra algum lugar Tipo Mano O que eu treino agora? Como eu treino? O que treinar? Então por isso O presencial As aulas presenciais Eventos presenciais Nunca vão ser substituíveis Então quando tiver Na sua cidade Se programe pra ir Se você tem acesso Valorize que você tenha acesso Tem muita gente no Brasil Que não tem acesso A um estúdio de dança Então se você tem Valorize Vá nele Estude Treina Faça muitas aulas Dance E principalmente Se divirta Então espero que tenha ajudado Esse vídeo Não sei se ficou confuso Espero que não Mas é isso tá Tentei deixar o melhor Explicadinho pra vocês Se ficou alguma dúvida Manda nos comentários aí Fechou? Então é isso Muito obrigado É nóis Deixa o curtir aí Tô voltando pro YouTube agora Então dá o like Dá o compartilhamento Pro seu amigo Ativa o sininho Então um beijão pra vocês Muito obrigado Pra quem assistiu até aqui E é nóis Tchau Tchau